Ana Cristina César ou, tão somente, Ana C., uma grande poetisa brasileira que merece nossa leitura atenta e cuidadosa, de Ana C. Fagulha, abricuriosa o céu, assim, afastando de leve as cortinas, ele queria entrar, coração ante coração, inteiriça, ou pelo menos mover-me um pouco com aquela parcimônia que caracterizava as agitações me chamando. Eu queria até mesmo saber ver, e num movimento redondo como as ondas que me circundavam invisíveis, abraçar com as retinas cada pedacinho de matéria viva. Eu queria, só, perceber o invislumbrável, no levíssimo que sobrevoa. Eu queria apanhar uma abraçada do infinito em luz que a mim se misturava. Eu queria captar o impercebido nos momentos mínimos do espaço, nu e cheio. Eu queria, ao menos, manter descerradas as cortinas na impossibilidade de tangelas. Eu não sabia que virar pelo avesso era uma experiência mortal. De Ana C., do livro Até os Pés. É uma experiência intensa ler Ana C. Se você gostou desse vídeo e gosta de Ana Cristina César, dê seu joinha, comente, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo.